Música Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o Vinícius da MHP e vim trazer algumas atualizações para vocês sobre esse Galaxy Landau. Esse Galaxy chegou para a gente com o motor 302 V8, né? E para fazer a substituição pelo motor que recentemente o Mauricião anunciou a venda, né? Também o 302 V8, porém feito pelo MHP. Esse carro vai receber essa mecânica nova junto com o câmbio C4. Então galera, esse motorzão foi totalmente feito do zero pelo MHP, com peças novas, peças de qualidade. A gente tem a certeza que o cliente vai poder rodar por aí com o seu carro, com segurança, com a sua família dentro do carro. E vai andar muitos e muitos anos com a qualidade e confiança do MHP que vocês já conhecem. Música 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 Música